E aí galera, sou o Joaquim, hoje em dia vai mostrar um vídeo do Sonic, é muito legal! Então vamos começar para o jogo! Não é a minha primeira não, não é a minha primeira vez hoje, é tão, tão legal esse jogo! Eu já joguei esse jogo, mas eu já falei, uhuuu, festa! Vamos lá, vamos lá, parkour, parkour, parkour! Cara, eu errei! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Parkour, parkour, parkour! Cara, não sou muito parkour não! Mas agora eu consigo! Cara, não consegui! Na hora que eu falei que eu ia conseguir! Já pulo, pulo aqui, agora pulo lá! Parkour! Cara, muito difícil esse parkour! Eu acho que agora eu consigo! Ahhhh! Eu consigo! Não consigo, cara! Não consigo! Tá, agora eu consigo! Agora eu consigo de verdade! Vai, eu consigo! Vai, eu consigo! Eu consigo! Consegui! Agora eu consigo! Agora eu tenho que pular! Ahhhh! Ahhhh! Consegui! vir na mente! Ali! Tem um negócio! Só deixa eu ver aonde que eu vou! Muito legal esse jogo! Muito, muito mesmo! Muito, muito mesmo! Muito, muito mesmo, galera! Já descobri o lugar que eu posso ir! Ahhhh! Ahhhh! Não! Não acredito! Errei! Vou ter que fazer tudo de novo o parkour! Tá, mas eu não vou fazer agora! Vou expor o mapa! Toma! Ahhhh! Eu falei toma! Mas não! Tá, agora toma! Ahhhh! 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 Eu sempre aperto o botão errado! Na verdade eu faço a coisa errada! Toma! Toma! Ahhhh! Finalmente consegui! Dorothy! Desse cara ele ficou lá no nosso lugar naquele quando! E aí? Desse cara ele tá aqui! E aí? O que eu fiz? Em quem que é que eu fiz? Ahhhh! Tipo, um pa Cum que eu fiz! vstone... Tá, mas... Ohhhh. Ahhhh! Ahhhh! lá vamos lá o nunca fui aqui eu já joguei esse jogo só que eu nunca fui aqui nunca fui aqui eu acho que eu nunca fui aqui é difícil porque eu olhei na tela pra eu poder falar né e aí ah eu dei cara esse jogo é tão 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 legal fugir não vou atacar boa outra bandeira e eu tenho cinco anos eu tenho cinco anos quase que eu morri ali aqui eu já fui uma vez mas é que eu não fiz vídeo desse jogo e joguei sem fazer vídeo umas horas agora eu sempre sou acertado sai bicho tá pode se atacar eu tô tentando um rolinho consegui boa eu salvo os bichos que eu vou matar bicho salvo os coelhos que eu vou matar porque todo arco-mópolis viram um coelho coisa boa vai 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 boa 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 consegui boa boa não quero conferir aí tem que eu ficar lá tá tá já sei que é errei se jogou muito legal mesmo tá como que eu vou lá aqui não adianta para aí agora eu já sei eu eu tenho que ir lá ó tem que ir lá 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 subir lá eu sei que lá não gosta de tocar pra lá eu vou ter que ir lá e atravessar lá daí eu chego lá e consigo ir ali então vamos fazer isso agora vamos correndo com a velocidade máxima vamos lá vai estudar mais sim lá porque é um negócio que tu vai lá daí eu vou voltar tá aí tem que colocar certo ih cara vou ter que ir lá isso tá muito errado tem que subir aqui ó já entendi eu vou falar mais uma coisa que é muito 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 legal esse jogo mesmo muito legal muito muito pessoal galera pessoal eu acho que galera melhor né é ali ó boa já descobri uau eu acho que é muito muito legal vou falar mais uma vez ali ó ali ó não acho que eu nunca fui aqui é eu nunca fui aqui vou aproveitar e ir e não tem o suficiente só deixa eu ver o que que é água não não é não lembra não é é tão legal fazer essa uma girada vou fazer então nossa viu que legal mas o primeiro tem que acertar em todos é é isso foi muito legal isso foi muito legal eu acho que eu acho que é muito legal eu acho que é muito legal não é 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 Pega o negócio Isso eu não sei Para que serve esse negócio É um nome, quer dizer É um negócio que pega tomate Com os negócios Ou tu pega e destruir Pode expor E ao mesmo tempo Eu acho Eu estou mandando Ai, cara Uou Não Cara Eu tenho que achar um lugar rápido Onde que eu saí Ali, não Aqui Boa Foi a tempo Muito a tempo Ih, aqui não tem como atravessar Só que eu ia por um laço aqui Ah, só eu voltar Ah, de novo Será que eu ia por um laço aqui Vou correr mais Assim Ih, legal Ah, não, não, não Ah, vou ter que me atirar Não acredito Achei o tempo Antes do tempo começar Meu Deus Não pode acabar o tempo Ahá Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Ah, não sei Uh, consegui E a tempo Tchau Não esquece De dar esse comentário Bonito Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau